Bom dia a todos neste evento incrível. Eu estou chegando agora mesmo, ontem à noite, de Medellín, aquela cidade encravada nos montanhas da Antióquia, lá na Colômbia, onde 20 mil pessoas se reuniram, especialistas nas cidades, urbanistas se reuniram por ocasião do Fórum Urbano Mundial da ONU, e todos eles discutindo a questão das cidades. E hoje eu estou aqui, depois de viajar a noite toda, estou aqui com mais 100 pessoas e mais todos aqueles que nos assistem para também discutir a questão das cidades. É tanta gente preocupada com as cidades que isso me faz pensar que as cidades estão com algum problema. Na verdade, nós estamos vivendo uma crise, o mundo se urbaniza, mais da metade da população mundial hoje vive em cidades e as cidades, de fato, elas estão com grandes problemas. Toda essa gente está pensando sobre as cidades e fica provavelmente pensando em qual seria a cidade ideal, se é que existe alguma cidade ideal. A gente tem utopias do que seja a cidade ideal. Na verdade, cada um de nós pensa uma cidade ideal. A ideia da cidade ideal é uma ideia individual. Cada um de nós pensa o que seria, o que é a cidade ideal para mim, o que é a cidade ideal para você, o que é a cidade ideal para cada um de nós, vão ser cidades provavelmente diferentes. O Chico Buarque, naquele disco do Saltimbancos, ele tem uma música que se chama A Cidade Ideal. E lá ele diz que a cidade ideal do cachorro é a que tem um poste por metro quadrado. A cidade ideal da galinha é a que tem minhocas por toda a rua. E, na verdade, o que ele diz mesmo nessa música vai um pouco mais longe. Ele diz assim que o sonho da cidade ideal é a cidade, quem dera, em que os moradores, o prefeito, os varredores, os pintores, os vendedores, as senhoras, os senhores, os guardas e os inspetores fossem somente crianças. Por que crianças? Provavelmente porque as crianças, quando a gente vê por aí vários trabalhos que pedem para as crianças representarem a cidade que elas gostariam de viver, a cidade dos seus sonhos, as crianças representam cidades plurais. As crianças representam cidades abertas, com parquinhos em que elas possam encontrar os seus amigos, com grandes áreas verdes em que elas possam correr por aí. Enfim, as crianças, talvez sem saber, elas representam a cidade que é a cidade de todos e não só delas. As crianças têm uma imagem de cidade que é uma cidade coletiva. Por isso que a gente tem que resgatar o que seja a ideia da cidade plural e da cidade de todos. Não é que não existam cidades boas no mundo, cidades melhores. Se a gente for viajar por aí, vai ver que os países desenvolvidos, talvez à custa dos países subdesenvolvidos. Mas eles conseguiram, ao longo da história, criar cidades com parques, com passeios, com ciclovias, em que os rios existem e podem ser vistos e apreciados, em que as árvores estão presentes e que a gente se sente numa cidade que a gente pode se locomover, numa cidade que a gente pode circular. A verdade é que esse modelo de cidade, que foi o da cidade europeia surgido do modernismo, ele tinha um Estado que minimamente organizou a cidade e regulou, de tal forma que, nas áreas da cidade em que há infraestrutura, se pusesse o maior número possível de pessoas. Quanto mais densidade eu tiver na cidade que tem infraestrutura, que tem coleta de lixo, que tem água, que tem luz, que tem esgoto, que tem transporte, mais gente vai poder se aproveitar, mais racional vai ser o uso da cidade e mais barato vai ser o uso da cidade para a população como um todo. Essas cidades, portanto, elas têm uma funcionalidade muito maior do que aquela que a gente está habituado a ver aqui. Agora, nem por isso essas cidades funcionaram perfeitamente ou continuam funcionando, porque nós adotamos como modelo econômico um modelo de um certo individualismo, do consumismo exacerbado. E o individualismo e o consumismo e a busca do status pelo consumo e a busca permanente do lucro são valores e elementos que não tendem a ser coletivos e que, na hora de se traduzir para o espaço, geram problemas. Porque as cidades, elas são diferentes, porque elas nada mais são do que a expressão espacial da sociedade que elas abrigam. As cidades são aquilo que elas abrigam. As cidades, com todos os seus conflitos e todas as suas contradições, são apenas o espaço no qual acontece a vida social. E, portanto, mesmo nessas cidades que eu mostrei, com o tempo, o modelo do consumismo exacerbado, o modelo que transformou também o espaço num produto de se apropriar, acabaram gerando problemas. Vocês conhecem os problemas que aconteceram na Europa e na França, em que justamente nas periferias, carros foram queimados, esse símbolo da cidade do consumo. Mas vamos falar um pouco das nossas cidades. Aqui é um pouco diferente, porque aqui nós nunca tivemos esse Estado que, pelo menos, tentou regular. Aqui, historicamente, desde sempre, as cidades se organizaram de tal forma que os centros eficientes, aqueles com infraestrutura, não foram destinados a colocar muita gente. Eles foram acaparados pelas elites econômicas que fizeram dele o seu espaço, quando que, na verdade, nas cidades lá de fora que eu falei, do mundo desenvolvido, entre aspas, quem quiser morar num jardim com 250 metros quadrados, 500 metros quadrados, vai fazer isso longe, na periferia. E tem o custo de se locomover até a cidade. Aqui, não. Aqui nós tivemos o privilégio das elites poderem ter os seus jardins e suas casas e suas mansões no meio da cidade, dentro da cidade que funciona. As nossas cidades são cidades densas, em alguns lugares, como vocês podem ver, mas absolutamente vazias no seu miolo, onde nós temos bairros com mansões que ocupam a cidade que deveria ser funcional. As pesquisas mostram que, no setor sudoeste da cidade de São Paulo, nos jardins, em toda esta área que a gente reconhece como sendo a área nobre, e o termo é muito interessante, nós temos menos de 10% de pobres, nós temos menos de 10% de negros. Nós, na verdade, produzimos, nos países subdesenvolvidos, cidades do apartheid. Nós produzimos um apartheid socioespacial. E nós relegamos os pobres para as periferias distantes. Isso pode ser no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, pode ser aqui no Capão Redondo, em São Paulo, ou pode ser em Medellín, onde eu estava ontem. É sempre a mesma coisa. Nós temos mais da metade da população relegada a um exílio na periferia, em que elas têm que levar horas e horas para se deslocar e chegar na cidade que funciona. Essas cidades e esse exílio na periferia é que, na verdade, mostram o quanto nós temos uma tragédia urbana. Porque, no mundo subdesenvolvido, é cerca de 30% da população dos centros urbanos, e no Brasil é assim, que mora em condições de absoluta falta de dignidade. Sem casa, sem terra, sem saneamento, sem nenhuma condição de vida urbana real. Agora, tem muita gente que acha que este é o mau modelo de cidade, é a cidade ruim, é a cidade que não funciona. E que, na cidade que funciona, na cidade mais rica, ali o urbanismo é ideal. E isso não é verdade. Porque, muitas vezes, nestas cidades da periferia, ainda há mais elementos da cidade tolerante, solidária, ainda mais crianças brincando na rua, ainda mais vizinhos se solidarizando do que na cidade que, entre aspas, funciona. A cidade produzida pelo dinheiro, a cidade dos bairros ricos. Porque, nesses setores nobres da cidade, o que valeu foi um modelo absolutamente baseado nos valores do individualismo, do consumismo exacerbado. E os valores do individualismo levam e desejam modelos de cidade individualistas, pouco tolerantes, pouco funcionais. Cidades em que dominou o carro, acima de tudo. Cidades em que não existem mais rios. Eles foram todos tamponados, canalizados. Cidades em que não têm mais árvores. Cidades em que não há mais espaço para o pedestre. Se o sujeito quiser atravessar aqui, ele vai morrer 18 vezes atropelado, não uma vez. A gente não tem uma cidade humana. E esta cidade, ela se isola em fortalezas, ela se isola do resto da cidade, em condomínios fechados. Para que eu vou ter praças? Para que eu vou ter parques se eu posso ter isso no meu condomínio? Para que eu vou ter o espaço público se o espaço público que eu uso é o espaço privado, ou do meu condomínio, ou do shopping center? Para que eu vou me abrir para a cidade se eu posso viver num enclave, numa fortaleza medieval, dentro da qual eu garanto os meus privilégios individuais? As cidades da riqueza são as cidades de enclaves, não são as cidades da boa urbanização. Às vezes, são cidades mais estéreis e menos humanas até do que as cidades supostamente piores das periferias distantes e mais pobres. Então, a verdade é que nós temos que pensar quais são as saídas que nós podemos ter para tudo isso. Quais são as possibilidades de mudar esse quadro trágico que nós temos aí? E, na verdade, essas mudanças, elas já começaram a acontecer e quem nos mostra o caminho são as novas gerações, que cresceram num ambiente de democracia, de possibilidade de acesso à informação, de possibilidade de comparação dessas realidades. E, portanto, é uma geração que começa a, de novo, alimentar coisas muito importantes, como o sentimento da indignação. Nós temos que nos indignar com essa situação. O sentimento da tolerância. Nós precisamos começar a ser tolerantes com as pessoas que não têm o direito à cidade. e deixar de fingir que essa cidade não existe, porque é a cidade excluída, é a cidade da periferia que faz a cidade formal funcionar. Nós precisamos resgatar o sentimento da solidariedade. E isso deve ser feito numa transformação individual de cada um de nós, que vai propiciar a transformação coletiva. A transformação coletiva e o caminho para as cidades mais tolerantes, ela só é possível se ela for baseada na transformação individual de cada um de nós, nos nossos gestos urbanos, fazendo com que nós voltemos a ser cidadãos políticos, ou seja, preocupados com a forma com que nós nos organizamos nesse espaço, e com a maneira como nós devemos ser tolerantes para entender que a cidade que funciona é somente aquela que funciona para todos, e não para alguns. Então, existem caminhos para isso. O primeiro é resgatar a ocupação da cidade pública. É resgatar o espaço da cidade que normalmente foi deixado para os carros e para os becos abandonados. E nós estamos vendo isso acontecer do Festival Baixo Centro, aqui em São Paulo, até os tão polêmicos rolezinhos. São expressões de jovens que querem reocupar a cidade e dizer que eles querem espaços públicos, espaços de convivência, espaços de diálogo. Isso é um primeiro passo. E é um passo importante para que daí se recoloquem em pauta as reivindicações pelos elementos essenciais da cidade, que são os elementos da política pública urbana. O transporte para todos, o direito à moradia para todos, o direito ao saneamento, o direito ao espaço de lazer. Por isso, um segundo ponto é que se multipliquem as iniciativas ativistas, cidadãs, daqueles que propõem ideias criativas. A recuperação de um parque no lugar onde surgem torres do mercado imobiliário, a ocupação de vagas da Zona Azul com espaços para discussão e praças. Toda a ocupação dos espaços, hoje, muito estéreis para fazer atividades teatrais ou outro tipo de atividades de convivência, essas iniciativas precisam se multiplicar. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode acreditar que são só elas que vão transformar a cidade. Porque a transformação real da cidade não vai acontecer só com a praça, só com a vaga da Zona Azul que virou pracinha. Porque essas iniciativas não vão trazer saneamento para todo mundo, não vão trazer casa para os 30% que não têm casa, não vão trazer transporte para os confins da cidade. Por isso, nós não temos que esquecer nunca que, junto com essas iniciativas de pressão da sociedade, de iniciativas criativas da sociedade, precisa ter a recuperação do papel do Estado. E nós temos que aceitar que este Estado inverta, uma vez por todas, as lógicas de investimento público. Nós não podemos mais nos surpreender reclamando que fazer transporte público atrapalha a minha viagem de carro. Nós não podemos mais nos surpreender reclamando que, em vez de asfaltar pela 25ª vez minha rua, se decidiu fazer uma faixa para as crianças atravessarem na frente de uma escola de periferia. Nós precisamos aceitar que nós temos que, durante alguns anos, priorizar com tolerância e solidariedade as faixas excluídas. Porque a cidade só vai ser tolerante e plural se, além das iniciativas de cada um, se, além dos ativistas, daqueles que andam de bike, se, além da ocupação dos centros vazios, nós tivermos também um Estado que trabalhe para a reversão das prioridades dos investimentos públicos nas nossas cidades. Então, isto é extremamente importante para nós entendermos que a cidade só se transforma com este conjunto de ações e não com elas isoladamente. Nós temos que nos inserir, mesmo que sejamos militantes, de alguma causa muito específica e importante, temos que inserir-la nesta discussão maior de entender o quanto ela está somando e o quanto nós estamos fazendo alguma coisa para ter certeza que o Estado que nós elegemos está, sim, tomando uma atitude diferente, uma atitude de tolerância, de mudança de prioridades. Então, neste evento que nós estamos aqui, nós vamos poder ver uma coisa interessante, porque, às vezes, essas iniciativas, elas não são iniciativas tão claramente ligadas à questão espacial, arquitetônica. Mudar a cidade, justamente por causa de tudo isso que eu falei, não é apenas eu ir lá e desenhar uma praça, não é apenas eu ter transporte. Podem ser coisas que, aparentemente, estão distantes da espacialidade da cidade, mas todas elas são fundamentais. Eu lutar para ter escola pública de qualidade para todos é extremamente transformador. Eu lutar para que a informação possa ser acessível a todos, inclusive aos mais pobres, é extremamente importante para mudar a cidade. Eu lutar para que a cultura, normalmente, tão pejorativamente considerada, da população de periferia, seja valorizada como uma cultura cidadã extremamente rica. É eu aceitar que os drogados precisam ter o seu espaço de volta como cidadão e assim como os ex-presos. Eu aceitar a tolerância de ter todo mundo nesta cidade. E, também, acima de tudo isso, é eu ter a certeza de que os políticos que fazem esta cidade funcionar estão fazendo direito e no sentido daquilo que nós, aqui, acreditamos como ser a cidade ideal. Então, acompanhar um político é muito importante. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas aqui mesmo, neste plenário, daqui a algumas semanas, vai ser votado um plano diretor que pode mudar, para o bem ou para o mal, a configuração da cidade de São Paulo. E nós precisamos estar atentos, saber o que acontece, o que é votado, fazer pressão. Então, é isso que vocês vão poder ver aqui. É essas experiências que somam a muitas outras, no sentido de que eu falei, que é a perspectiva de transformação da cidade. E eu acho que, se nós fizermos isso, se nós acreditarmos nessas experiências, quem sabe nós teremos uma cidade com os moradores, os prefeitos, os pintores, os vendedores, os varredores, os senhores, as senhoras, os guardas e os... esqueci o último. Todos eles como crianças. Quem sabe nós consigamos ter a cidade das crianças, a cidade da tolerância, da pluralidade, a cidade da solidariedade e, sobretudo, a cidade da indignação com a injustiça e desigualdade. Muito obrigado. Obrigado.